Mãe de Deus, rogai por nós Santa Virgem das Virgens, rogai por nós Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós Mãe da Igreja, rogai por nós Mãe de Misericórdia, rogai por nós Mãe da Divina Graça, rogai por nós Mãe da Esperança, rogai por nós Mãe da Igreja, 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 rogai por nós Não há com quem se comparar Perfeito é quem te criou Se o Criador te curou Mãe da Igreja, rogai por nós Mãe da Igreja, rogai por nós Mãe da Igreja, rogai por nós Mãe da Igreja Mãe da Igreja